Olá, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, Mundo, boa tarde. Está entrando no ar, ao vivo, mais uma edição do nosso Momento Esportivo, com as seguintes manchetes. Garoto de Montes Claros quer ser goleiro, ou melhor, é goleiro, quer virar escritor, quer ser profissional, está aqui no nosso estúdio para bater um papo com ele. Luiz Henrique, goleiro de Montes Claros, vamos bater um papo também com seu pai, Ricardo, que é desportista, para falar dos sonhos que podem virar realidade. Antes da estrela brilhar é o título do que ele quer lançar no seu livro. Tem livro ao vivo aqui no nosso Momento Esportivo, já está pronto, foi lançado. Está aí no nosso estúdio, escritora e coach profissional de esportes, a Tatiana Vilela, ela está aqui, vai lançar o seu livro ao vivo aqui no nosso Momento Esportivo, vai contar toda a história. Você quer ser jogador de futebol? Tem filho? Sabe o segredo? Vai ficar sabendo agora dela. O segredo do atleta vencedor é o título do livro da Tatiana Vilela, que está aqui no nosso estúdio. E mais, Atlético Mineiro vence e salva os times de Minas no Campeonato Brasileiro. Norte vai à capital, empata com o Lusiense e você confere tudo aqui no nosso Momento Esportivo, a derrota do Cruzeiro e o empate do América. Essas e outras notícias, agora. Momento Esportivo, 14 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Já pode mandar suas perguntas agora aqui no YouTube Momento Esportivo 20. Nós vamos ler as perguntas que foram chegando aqui no nosso chat. Você pode mandar as perguntas, vou pegar aqui logo, pode mandar as perguntas para os nossos convidados. Nesse bloco a gente vai bater um papo com o Luiz Henrique, garoto de apenas 18 anos, que está jogando na base de Montes Claros, de bairro, e quer ser profissional. Como que vai fazer para seguir isso? Está ele e seu pai aqui e você vai conferir qual o sonho dele. Luiz Henrique, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Muito obrigado aí por estar me recepcionando aqui. Estou aqui hoje com o meu pai, que vem me acompanhando há muito tempo aí. E hoje vou contar um pouquinho da minha história e um pouquinho do livro que eu estou escrevendo aí. Espero logo em breve lançar o livro Antes da Estrela Brilhar. É o nome do Skank. Quem não sonhou em ser jogador de futebol, né? Exatamente. Todo mundo sonhou em ser jogador de futebol. Ricardo, seu filho está aí. Você é um cara desportista. Você está vendo aqui que estão com camisas de time de futebol, tem outra com camisa do Norte ali por baixo. Com camisa do Norte aqui por baixo. Você é um desportista que tem acompanhado o time profissional, times amadores, tem acompanhado os bairros. E agora está vendo o seu filho sonhar em ser jogador de futebol. O que você espera de tudo isso? Eu fico muito feliz, mesmo sabendo que a carreira de jogador de futebol não é fácil. Mesmo que apesar dele oferecer um pouco mais, porque ele quer ser goleiro, né? E o destino vem preparando ele desde novinho. Então, eu estou torcendo para o sucesso dele. E também vem acompanhando muito tempo os times daqui da cidade, para que um time aqui entre em ascensão, para que facilita a vida das pessoas que sonham e não tenham oportunidade de deslocar para um local mais distante. E que aqui seja oferecida essa oportunidade para eles. Aqui agora está sendo oferecido também, né? Você está com a camisa para o Norte, mas o Norte está aí com base... Luiz, fez teste no Norte? Como é que foi? Onde você já fez teste? Eu fiz o teste no Norte, foi a primeira peneira que eu participei na minha vida. Foi uma experiência incrível que eu pude alistar com garotos, com o mesmo sonho que eu, com o mesmo propósito de vida que eu. Eu fiz lá a peneira no Norte, pela primeira vez. No ano passado eu não estava aqui em Montes Claros, que teve a peneira também. Aí nesse ano eu já participei da peneira. Eu fiz o que eu tinha que ter feito, dei meu melhor. Fiquei gritando o tempo inteiro lá, orientando o time. Acho que foi aprovado ou não? Até hoje. Aguardando resposta, né? Quem sabe aí, Deus abençoe. Você tem quantos anos? 18. 18 anos, joga como goleiro. É, para goleiro ainda está novo ainda, né? Para goleiro ainda está muito novo, né? Está muito novo. Você comprou a ascensão do Fundo Norte, parece que você também é da equipe de torcedores. Eu tenho uma torcida registrada no cartão. Está aqui o documento. Tem a bandeira que está aqui, logo aqui embaixo, perto da mesa, próximo à mesa do chão. Tem o símbolo do Fundo Norte desenhado com o Fundo Norte. Eu acompanhei o Fundo Norte em todo o tempo. Cheguei a momentos de ir na Câmara Municipal, na Prefeitura, brigar, para que a Prefeitura ajudasse com recurso, para que o time conseguisse se manter na primeira divisão. Levando aí o sonho, né? Não que não é só do meu filho, mas o sonho de toda essa população de Montes Claros e da região. Então, eu estive acompanhando, estive no jogo contra o Atlético, estive no jogo contra o Cruzeiro, e estou aí. Agora, vou ter que torcer para o Norte também, porque é de Montes Claros. Muito bem. Vou levar a minha bandeira do Fundo Norte, vou com a caminhada. Parabéns. Vai torcer para o Norte. O time da cidade, né? Isso. Luiz, conta a sua carreira, como é que foi? Você começou, com quantos anos, e por onde você já passou, além da peneirada lá no Norte? Certo. Vou contar o que eu lembro, né? Teve um dia, igual eu estava falando com você, antes de você me comentar para a entrevista, eu cheguei na igreja, e conversei com o carinha que tocava violão lá, ele tinha um projeto, né? Do time de futebol, que eu lembro, até hoje o nome era Discípulos, que era um projeto, assim, social. Juntava a rapaziada, para tirar da rua, essas coisas. Aí eu falei com ele que eu queria ser goleiro. Aí eu fiz lá uns movimentos de ser goleiro. Aí eu falei com ele bem assim, mano, meu sonho é ser goleiro. Não, aí, sei lá. Meu sonho é ser goleiro. Aí ele foi lá e me convidou para o projeto dele. Ele falou que tinha projeto, tinha o time de futebol, que também queria levar o time para os campeonatos. Quem é essa pessoa que te convidou para falar o nome? É o Fred. Inclusive, eu encontrei com ele esse dia e falei, mano, vamos tirar uma foto aqui, porque ano que vem eu quero estar no time profissional, e você vai postar foto comigo, me parabenizando por eu estar no time profissional. Está vendo lá a foto sua no São Paulo? Você fez teste e você foi lá só passear? Aquilo ali foi uma realização de um sonho que eu também tinha desde criança. De ir em um jogo do São Paulo e ver o São Paulo jogando ao vivo. Olha lá, está com vários atletas profissionais. Aí com o Vitão. Vitão. Diretor do Norte. Diretor do Norte. Mas você já notou que a carreira de jogador de futebol não é só sonhar? Você tem que, além de sonhar, você tem que dar muita sorte, você tem que ter um bom empresário, tem que ter uma família por trás. Daqui a pouco vai uma mãe entrar aqui, a Tati, que ela tem uma experiência viva sobre isso. O que você espera de tudo isso? Porque você já tem 18 anos, né? E não está no time profissional ainda. Pois é. Eu uso a minha fé em Deus. E, como você falou, não pode ter só sonhar. Você tem que ter uma atitude para poder correr atrás. Você não pode só depender de um milagre. Claro, você tem que ter fé em Deus, você vai realizar, só que você tem que ir atrás. Porque se você ficar parado, outros vão chegar primeiro que você e vão acabar tomando um lugar que poderia ser seu. Por que você quis ser jogador de futebol? Ah, isso eu não me lembro. Isso eu acho que é uma paixão que surgiu assim. Era para acontecer. Igual tem lá em casa, meu irmão. Ele conheceu o futebol, agora é na Copa do Mundo do ano passado. Torceu para o Brasil e agora virou palmeirense. Mas não está jogando. Não, meu irmão tem sete anos pequeno. Tem sete anos. É o Paulo Miguel, deve estar assistindo uma hora dessas. Um abraço para vocês aí. Ô, 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 Ricardo, o que você acha de tudo isso? Seu filho quer ser jogador de futebol. Você viveu fora do campo, acompanhou, sabe como são os trâmites do futebol. Como é que você encara tudo isso? Eu estou vendo aqui, hoje tive um grande prazer de conhecer a Tati aqui, né? Que é filho do meu amigo Joaquim. Mas a Tati, não só o filho da Tati, como a Tati, ela viveu um campo magnético do futebol. Porque a região da Tatiana ali tem vários times de futebol e tem Cláudio, que era organizador e treinador desse time aqui do Fundo Norte. Lá tinha o Juventus, lá tinha o Vila e Luísa e outros times. Então, a Tati já tem essa energia positiva e fiquei feliz de saber que o filho dela aqui é jogador de futebol e que ela vai mostrar um livro aqui e que meu menino, fiquei sabendo que agora está escrevendo um livro também, eu nem sabia que ela era escritor. Tá vendo? Precisa conhecer mais o filho, hein? Eu aproximava. Tá vendo? Daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Mas é porque, literalmente, eu não tinha falado pra ninguém. Quem me deu essa ideia foi a minha tia, tia Lucília, que inclusive fez parte dessa realização que eu tive aí o ano passado. Ela acompanha a minha rede social lá no Instagram. Ela viu os textos que eu posto nas fotos, ela falou que eu escrevo muito bem. Aliás, muitas pessoas falam que eu escrevo muito bem. Aí eu perguntei pra minha tia o que ela achava de eu escrever um livro. Ela falou, só vai. Como é que vai chamar o livro? Antes da estrela brilhar. Caramba, o título é bonito, viu? Antes da estrela brilhar com exclusividade ao vivo aqui no Momento Esportivo. Ele vai lançar o livro ainda, hein? Vou lançar ainda, Deus quiser. Você pretende lançar quando? Até o ano que vem. Tava conversando com a minha tia aí. Aliás, um abraço pra minha tia aí, tia Lucília, lá de São Paulo. Deve estar acompanhando. Aí, eu pretendo lançar até o ano que vem. Tava até já procurando algumas editoras, né? Pra poder já começar a combinar assim. E levar pra frente. Boa sorte. Segura aí que a gente vai pro intervalo daqui a pouco. Vocês vão voltar no terceiro bloco? Porque no próximo nós vamos bater um papo com a Tati, que lançou o livro A Mãe do Vitor, Alex, que foi campeão o ano passado com o Norte, campeão mineiro da segunda divisão, foi campeão com o Cruzeiro, campeão com o Atlético, rodou o exterior. aí você vai ficar por dentro da vida dele e desse livro que vai te dar uma luz pra você seguir. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, vocês vão ficar por aqui, que daqui a pouco a gente volta, vocês voltam no terceiro, porque no próximo bloco nós vamos bater um papo com Tatiane Vilela. Ela vai contar o segredo do atleta vencedor. Sai daí não, pode mandar as suas perguntas, que já já a gente volta. Tchau. 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 Tchau.